Música Olá, está no ar o Blitz da Copa. Começamos essa edição com as notícias da cidade. 901 escolas públicas das 12 cidades-sedes vão receber ingressos doados pela FIFA. Em Porto Alegre, 116 escolas vão receber em torno de 5 mil ingressos para ser sorteados entre os alunos. O aluno que for contemplado com um bilhete deve escolher um responsável maior de 18 anos para acompanhá-lo no jogo. Direto da Escola Estadual Rio de Janeiro, Raquel Baracho. Porto Alegre vai receber cinco jogos para a Copa do Mundo, além de um das oitavas de final. A Prefeitura da capital vai disponibilizar dois estacionamentos Park & Ride para carros e motos, um deles na PUC e outro no Jockey Club. De onde vão sair linhas especiais de transporte coletivo para o Beira-Rio. Outros dois locais serão destinados para ônibus e micro-ônibus. No Cais do Porto e no terreno do Zafari, na Avenida Praia de Belas. Nessa sexta-feira, a EPTC vai apresentar projetos de mobilidade para Porto Alegre. Do Cais do Porto, Caroline Medeiros. Agora recebo aqui no estúdio dois jornalistas esportivos para um bate-papo sobre a expectativa para o Mundial deste ano. Mas então, dentro dos gramados, começando com o Kleber Grabowska, comentarista da Rádio Gaúcha, que vai falar sobre a Copa do Mundo conosco. Kleber, começando com a convocação do Filipão, o que você achou? Tudo bem com a convocação? Faltou algum nome? Eu acho que a seleção brasileira já está convocada desde a Copa das Confederações, porque o resultado inicial do trabalho do Filipão foi muito bom. Ele chegou no lugar do mano, ajeitou o time, conseguiu evoluir a ponto de conquistar a Copa das Confederações e ele praticamente definiu o grupo que iria para a Copa do Mundo. Fez um ou outro ajuste, que foi a volta do Ramírez, foi a descoberta do William. Então, acho que a seleção está montada, não tem uma grande safra que projete um clamor nacional em busca de um jogador que não foi convocado. Acho que é o melhor que nós temos do pouco que nós temos. Acho que o Filipão, praticamente, acertou em 99%, se discute um terceiro goleiro, se o Jô deveria ir. Mas a gente não tem muita opção, não tem muito recurso para mudar a seleção. Acho que a seleção foi muito bem convocada. Agora o Felipe Gamba, repórter da Rádio Gaúcha. E para ti, Felipe, ficou tudo bem? Tudo certo com o Filipão? Faltou algum nome? Ou alguém não deveria ir? Eu acho que sim. Acho que o Filipão, desde o momento que ele assumiu a seleção brasileira, ele prezou por ter o grupo na mão. E a gente sabe que o Filipão valoriza demais um grupo na mão. Por vezes, até se discute algum jogador tecnicamente. Talvez tecnicamente um fique atrás de outro que acabou não sendo convocado. Mas como o Filipão valoriza, e muito, essa questão do jogador ser um jogador importante para o grupo, para o que foi a família escolar lá em 2002, o Filipão fechou um grupo. Fechou um time, um time que deu certo, um grupo que deu resultado na Copa das Confederações no ano passado, quando o Brasil venceu a Espanha, venceu e convenceu a todos. E aquela exibição da seleção durante toda a Copa das Confederações, nos deixou uma mostragem muito positiva do que pode vir pela frente na Copa do Mundo. Então, o Filipão encaixou esse time, encaixou esse grupo. Acho que, no que diz respeito à escalação do Brasil, o Brasil sempre teve um setor muito criticado por todos, que era o setor defensivo. E me parece que agora não. Me parece que o Filipão encaixou esse sistema defensivo. O Júlio César, por mais que não tenha ritmo de competitividade, que esteja escondido no futebol canadense, é um jogador que tem liderança, já sabe o que é disputar uma Copa do Mundo. Na lateral direita, o Daniel Alves, é um jogador experiente, isso é importante em Copa. A dupla de zaga com o Davi Luiz e o Thiago Silva, é uma dupla de zaga firmada. E o Marcelo é um dos melhores laterais esquerdos do mundo. Então, esse setor defensivo, que ao meu ver sempre foi um problema, agora, para esse ano, parece que o Filipão encaixou. Kleber, a projeção para a primeira fase, o Brasil vai ter problemas ou é tranquilo passar nessa primeira etapa? Eu acho que projeto uma estreia um pouco mais complicada, por se tratar de estreia e jogar em casa. Tem uma responsabilidade maior para que tudo dê certo dentro de campo, já que fora parece que não deu muito. Mas eu acho que o Brasil é tranquilamente favorito nesse grupo para fazer 100%. Vai ter uma dificuldade para ser jogo de estreia, mas eu acho que o Brasil passa com facilidade, sem problemas. Mesmo os mexicanos, que costumeiramente aprontam para o Brasil, por se tratar de Copa do Mundo, onde o México sempre foi freguês, mas acho que o Brasil supera esse dito tabu, essa touca que são os mexicanos. Acho que o Brasil passa com 100% tranquilo na primeira fase. Depois, cruzamento com espanhóis, chilenos ou holandeses é que complica um pouco a vida do Brasil. Mas o Brasil tem potencial para passar fácil pela primeira fase. Felipe, além do Brasil, quem desponta já do início da Copa como favorito? Argentina, Alemanha e Espanha, sem dúvida alguma. A Argentina, embora o Messi hoje não esteja num momento tão bom quanto ele estava, por exemplo, durante todas as eliminatórias sul-americanas, muito também por causa do momento do Barcelona, que não foi bom nesse final de temporada, mas o Messi é o Messi. Ainda é o melhor jogador do mundo, na minha opinião, melhor que o Cristiano Ronaldo. Então, por isso, a Argentina é sempre um adversário a ser batido na Copa do Mundo. A Alemanha, pela campanha que fez nas eliminatórias, e pelo grupo que tem o técnico de Ocklin'Lohue, e a Espanha muito mais pela última Copa, pelo grupo, do que propriamente pelo momento da Espanha. Eu coloco a Espanha como favorita muito mais pelo passado, pela qualidade que tem no grupo, do que propriamente pelo momento atual do futebol espanhol, que não é mais aquele momento que encantava a todos, como foi, por exemplo, na última Copa. Cleber, além dessas seleções tradicionais, quem pode surpreender na Copa? Olha, eu coloco a Alemanha e a Argentina como os dois grandes favoritos para essa Copa. Eu não acredito que a Espanha tenha recurso para continuar nesse nível. A Espanha parece que é um time que a qualquer momento vai ter uma entrada do Messi para surpreender, mas o Messi não joga na Espanha, joga no Barcelona. A Itália é uma seleção de tradição, é um futebol extremamente competitivo. Eu acho que não tem bola para ganhar, mas para chegar até uma semifinal, eu acho que a Itália é um candidato forte tradicionalmente, por ser uma seleção que tem como princípio defender, e por isso dificilmente perde. E tem um grupo de emergentes aí que eu acho que um deles com certeza vai surpreender. A Colômbia, se o Falcão jogar, que já é um problema. A Suíça, que está num momento muito bom. Acho que a seleção da Bélgica pode ser uma grande surpresa. E a minha torcida é pela seleção chilena, que tem a melhor safra de jogadores dos últimos tempos, tem a melhor seleção que o Chile já produziu, mas que infelizmente caiu num grupo muito complicado, que é com Espanha e Holanda. Acho que até pode surpreender, pode roubar a vaga da Holanda, mas se passar, vai cruzar possivelmente com o Brasil. Então a vida do Chile, por mais potencial, por mais qualidade que essa seleção especificamente tenha, não vai ser muito longa nesse Mundial. Felipe, os grandes jogadores aí da Copa, o Messi, o Neymar, o Cristiano Ronaldo, quem vai ser o nome da Copa? O Cristiano Ronaldo não vem, infelizmente. Aliás, vem quem não vem é o Ibra. Então eu acho que o Ibra e o Movic vai fazer falta nessa Copa do Mundo. Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar, acho que vai ficar por aí. Acho que vai ficar por aí. Os alemães também com grande potencial para ser destaque nessa Copa do Mundo. Mas o Messi chega com um peso muito grande nessa Copa, porque é o que todo mundo diz, né? Para o Messi se equiparar ou talvez ultrapassar o Maradona, o Messi precisa conquistar uma Copa do Mundo. Então a carga em cima do Messi nesse Mundial vai ser gigantesca. Agora vai depender dele dar a resposta ou não. Se o Messi conseguir, por exemplo, levar uma Argentina à decisão contra o Brasil, eu acho que não precisa mais nada para o Messi mostrar que tem sim condições de ser equiparado ao Maradona. Para fechar, Kleber, arrisca um palpite de final? Maracanã? Quem vai jogar contra o Brasil? Ou se o Brasil não vai chegar? Eu não sei se o Brasil vai chegar, mas eu acredito muito na Alemanha, né? Se o Gamba projeta aí alguns talentos individuais, eu acho que o grande talento alemão é a força do conjunto. É um grupo muito parelho, num nível muito alto. Acho que a Alemanha é o grande potencial, é a grande favorita para essa Copa, acho até mais do que o Brasil. A gente está projetando aí um destaque individual. A Alemanha tem um conjunto muito bom, né? E o Messi, que é apontado como o melhor que o Maradona, ele vai ter que fazer coisas que Romário e Maradona conseguiram fazer, né? Que é conquistar uma Copa praticamente sozinho. E o Cristiano Ronaldo, que é o melhor do mundo na atualidade, entre ele, o Messi e o Neymar, é o que tem a pior parceria, né? Porque a seleção portuguesa tem um desnível muito grande do Cristiano Ronaldo, que é top, para o restante do grupo, né? Então, para ele, fica uma missão muito difícil. Eu acredito na Alemanha como favorita para a final. E vamos secar o close, né? Vamos secar o close. Para o close não superar o Ronaldo como o maior goleadone na história das Copas do Mundo. E para ti, Felipe? Arrisca uma final, quem vai chegar? Brasil? Difícil, né? Acho que vou no senso comum, Brasil e Argentina. Puro chute, puro palpite. Mas vamos lá, Brasil e Argentina. Então tá, obrigado pela participação dos dois. Fechando por aqui o Blitz da Copa de hoje. Para mais informações, acesse o nosso site www.eusofamecos.net.editorialj. Voltamos na semana que vem. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri